Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Onix LT 2020, a versão hatch Um dos carros mais econômicos que temos no Brasil hoje E ele é super completo, de série, vou mostrar todos os detalhes pra você Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, para o 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br Bom, este aqui é um novo Onix, ele tem um design todo agressivo, ficando muito mais bonito Vem equipado com motor 1.0 flex, motor aspirado de 82 cavalos Na parte frontal, detalhes em cromado aqui Tem esse filete aqui em cromado Rodas de ferro com calotas, aro 15 Essa daqui é a chave do Chevrolet Onix A chave canivete com o destravamento das portas E aqui na parte interna Veículo muito bem conservado, dá uma olhada aqui nos bancos São bancos inteiriços Com ajuste de altura, inclinação e longitudinal Vem com os 4 vidros elétricos, todos automáticos de um clique Bloqueadores de vidros, retrovisores elétricos e travas elétricas Vem também equipado com câmbio manual de 6 velocidades E eu vou estar ligando Para vocês darem uma olhada Olha ali, a gente insere a chave, ele já faz essa animação com a logo da Chevrolet E bom, temos aqui no computador de boro Já na parte principal, ele marca aqui o velocímetro E eu consigo mexer nas informações aqui nos comandos do limpador do para-brisa Tem aqui a parte menu, a gente vai apertando e vai trocando as informações Então tem temperatura do líquido do radiador Tem o menu econômico, que seria o econômetro do carro Parte de combustível e todas as informações necessárias que ele tem Temos aqui o odômetro total, carro com 70 mil quilômetros E eu consigo também mexer em mais comandos aqui nesse direcionamento Então temos a parte de consumo, tendência de consumo, índice Mudando aqui tem o menu, ele mostra ali velocidade, odômetro parcial A e B Consumo médio Autonomia total, consumo instantâneo, velocidade média Vamos ver o que mais tem aqui Temperatura do líquido de arrefecimento Aqui também temos monitoramento de pressão do pneu Essa parte que já havia mostrado para você E assim finalizando, ele também tem o alerta do cinto de segurança traseiro Então ele marca aqui quem está usando o cinto de segurança Temos aqui ao lado esquerdo o contagiro, ao lado direito o velocímetro Volante com direção elétrica, super suave, tranquilo de guiar Ao lado esquerdo temos comandos do limitador de velocidade Ao lado direito temos comandos de som Tela multimídia com um sistema bem rápido Deixa eu tentar focar para vocês aqui Então olha aqui, ele é bem rápido Tem Apple CarPlay, Android Auto, conexão Bluetooth para o celular Abaixo temos os atalhos como o Home Também comandos aqui para a gente trocar de música Mexer no volume, atender ligações Travamento central das portas Controle de tração e estabilidade Comandos do ar-condicionado Abaixo entrada USB e tomada 12V Câmbio manual de 6 velocidades Temos freio de mão com dois porta-copos nas laterais Compartimento aqui juntamente com outro aqui na parte traseira E ele tem todo um acabamento bem diferenciado Um design bem agressivo na parte interna Olha aqui, temos um acabamento que imita bastante fibra de carbono Porém em plástico Aqui na parte traseira Encosto de cabeça nos três assentos Cinto de três pontas também nos três assentos Isofix para cadeirinhas de criança Temos também duas entradas USB para carregamento de celular E na questão de segurança Temos airbags frontais, laterais e cortina Assistente de partida em rampa Essa aqui é a versão LT Porta-malas de 275 litros Ele tem todo um acabamento bem forrado Iluminação interna Banco traseiro bipartido e rebatível Aqui embaixo temos o step estilo temporário Lembrando que o carro está muito bem cuidado Tem aqui também uma alça para auxiliar a fechar O porta-malas Então está aqui Chevrolet Onix versão LT Entrando à venda agora em nossa loja Lembrando que somos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio No 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 No nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos Negociando veículos e fazendo amigos